Famílias aguardam, olha só, há quase dois anos a entrega das chaves dos apartamentos localizada em um condomínio fechado no bairro Potecas, em São José. A entrega dos imóveis deveria ter sido em julho de 2016, portanto há dois anos atrás. Ficou apenas na promessa. Os prédios são novos, instalação elétrica pronta, água, tudo, mas os apartamentos estão vazios. Todos, 352 apartamentos, sem nenhum morador, sendo que mais da metade foi vendida, segundo esses clientes. Na noite desta terça-feira, conversamos com alguns. O André, que é advogado, já não sabe mais o que fazer para resolver essa situação. A gente fica nessa dúvida. Desde o início, desde que atrasou a obra, nós estamos tentando contato com a construtora. No entanto, a gente não consegue contato algum. A minha esposa ficou grávida no mês em que era para ser entregue, passou toda a gestação, o menino nasceu, já está com um ano e quatro meses, até agora nada, nem sombra do apartamento. Sonhos indo por água abaixo. A gente foi atrás, compramos o nosso apartamento, saímos do aluguel para morar de favor na casa dos meus pais, uma situação bem difícil, pensando que a gente ia ficar um ano e a gente já está três anos nessa situação. Pensa em sair para morar de aluguel, por exemplo, mas não temos condições de fazer isso porque não sabemos quando o apartamento vai ser entregue. Os apartamentos, com pouco mais de 50 metros quadrados, custaram entre 125 mil a 150 mil reais. Eles dizem que a obra também foi entregue com dois anos de atraso. O condomínio fica no bairro Potecas, em São José. Conseguimos falar com a proprietária, nós questionamos, ela falou que faltavam alguns impostos na prefeitura, porém, quando eu liguei lá para a prefeitura, eles falaram, ó, o Habitsa está pronto, só falta eles pagarem. Queremos nosso AP!